Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será O novo dia vem de você, ilumina o dia de você A paz, amor, a felicidade, a alegria de viver Razima, 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 eh Razima, 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 eh Razima, 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 eh Razima, razima, eh Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar